Esse é o certo. Jesus é a fonte das águas-vivas. Ele é a vida. E se você seguir ele, você vai ser a vida, porque você é irmão de Jesus. Salve, meus irmãos. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, não esqueçam de comentar. As informações e as redes sociais estão sempre no corpo do vídeo à esquerda e na descrição do vídeo. Olha, e não se esquece de mim, hein? Acesse nosso canal, Casa Nossa Senhora do Rosário, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal e acompanhe todos os nossos trabalhos espirituais. E bom vídeo a todos! Ei, se salve o meu governo, salve Nossa Senhora das Candeias, salve Nossa Senhora do Rosário, salve Maria. Salve esse sacro RPG, salve essa divina promessa, salve a nossa conversa, salve meu filho. Salve, pai Joaquim. Muito boa noite e seja muito bem-vindo. É, meu filho. Eu confesso para você que eu queria vir mais vezes, viu, filho? Mas, quando um não tem tempo, outro não tem tempo. Vocês são pessoas muito culpadas, né, filho? É, pai. Infelizmente, às vezes a gente quer fazer mais, 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 às vezes falta o tempo para a gente conseguir. Mas estamos tentando, né, pai? Mas, filho, eu vou falar uma coisa. É verdade para você. Tem os povo que está fazendo trabalho igualzinho nós. E que tem um desespero para chamar as entidades, um, 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 de cada de um, cada de um, cada de um, cada de um. Meu cavalo trabalha com muitas entidades, filho. Não é só eu, não. Trabalha com muitas outras. Trabalha com boiadeiro, trabalha com marinheiro, trabalha com dois, três cabocos, trabalha com dois, três rechu. Mas não tem esse desespero que vocês têm para, e sei não, né, filho, que os outros irmãozinhos têm, de querer mostrar. É um desespero para mostrar, para ele mesmo acreditar nele. Ou então para os povos acompanhar mais o serviço dele. Mas eu mesmo prefiro que o povo venha acompanhar o nosso serviço no nosso terreiro. Que é ali onde vai ter a verdadeira prosa com o velho. Aqui, meu filho, nós jogamos conversa e quem quiser aproveitar, aproveita. algumas palavras que, às vezes, servem para a pessoa, né, filho? Uhum. É verdade, pai. E nós estamos mais uma vez aqui, mais um ano, mais um ano que está acabando, e nós tivemos a bênção de conversar com o senhor, com outros irmãos. Passamos bastante conteúdo esse ano aqui no canal também. Estamos finalizando mais esse ano, mais uma vez. Acredito que essa seja a sua mensagem para o final de ano, pai Joaquim. Isso já se tornou, como eu posso dizer, um... Já criei expectativa em todo mundo escutar suas palavras, na esperança de um ensinamento para começar o ano bem, notícias de um ano melhor. Então eu fico feliz de estar aqui com o senhor mais essa vez, mais esse ano. Bom, filho, você sabe que eu sempre falo, e eu vou falar de novo, foi inventada essa data do nascimento de Jesus. Ela foi inventada, ela foi criada, e vocês caíram e feitam uns patos. Mas se vocês querem comemorar, pode comemorar o nascimento todo dia dele. Todo dia Jesus nasce. É o nascimento salvador, né, filho? Sarvado o quê, meu filho? Olha, pai, eu acredito que a maior necessidade, se é que nós precisamos de salvação, e isso se compara à evolução, seria a de nós mesmos. É, meu filho. Porque o povo confunde muito o que é sarvação. Hoje, vocês querem que eu fale da nascença de Jesus? Mas vamos falar da morrença de Jesus também, filho? Senhor, fica à vontade, pai. Porque ele foi para a cruz, filho, e ele sofreu pelos homens daquele momento. Ele padeceu sobre os pilatos, ele padeceu sobre o povo que acusou, aqueles povos do Tardo Sinédrio, ele padeceu sobre eles. Ele levou nas costas os pecados dos homens naquele momento, que estavam condenando ele, ele falou, eu perdoo o seu estudo. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Aí você sabe onde é que o povo embarcou e se aproveita de Jesus? Posso falar, filho? Por favor, pai. Na hora que botaram escrita nas palavras sagradas, falando que ele morreu por todos os homens, aqueles que ainda vão nascer, e basta você confessar que Jesus é o Senhor, aí você está sarvo já, não é, filho? E ter aquele que matou a mãe, e ter aquele que matou o pai, e ter aquele que fez coisa errada com os meninos e crianças, e tudo isso. Falou que confessa que ele existe, está perdoado nessa hora, não é, filho? Infelizmente, essa é uma crença muito comum, pai. É útil, é muito conveniente, meu filho. Foi o maior... do jogo da igreja, foi o maior trunfo. Porque você traz de todos os pecadores para dentro da igreja, e você só fala assim, confessa, está confessado, está perdoado, e é mais um que vai dar um dinheirinho para... hoje a igreja já não é o que era antes, mas antigamente, cada pessoa que era arrebanhada, que falava, eu confesso, eles davam um jeito de tirar um dinheirinho. Custempo foi tirar muito mais. Custempo foi tirando os terrenos, foi tirando as casas, foi tirando as vidas das pessoas, porque a igreja carecia de crescer, né, filho? E hoje ela está muito é rica. Hoje ela está muito é rica. E eu estou falando aqui da igreja dos católicos, mas eu vou falar uma coisa, tem outros que estão repetindo a mesma história aí, filho. A mesma história. E aí você chega, você confessa, você está limpo, lavado, né, filho? Aí você fala assim, então ele é o salvador de todos os nomes, né, filho? E aquele que não teve conhecimento de Jesus? Aquele que é de uma religião que não tem nada a ver com Jesus? Aí você vai falar assim pra mim. E todos os nomes vão escutar falar dele. Fim, se você tem uma tradição na sua família, seu pai, sua mãe, toda a sua tradição segue uma religião, por que você tem que virar cristão? Ah, não, porque Cristo só vai salvar aquele que... se arrebanhar pra ele. Mas ele não é o salvador de todos os homens? Eu vou lhe dar um ensinamento. Por favor. Jesus não falou amar o próximo como a ti mesmo? O que que se entende pelo próximo, filho? Todos. Mas eu vou falar, a maioria das pessoas consideram que o próximo é o vizinho, filho. É aquele que está do lado e se preferência que seja cristão. Então, se eu vou amar o... Porque nessa terra é uma terra muito cristã, né, filho? Não age como, mas se diz cristão. Então, você olha e o próximo é o vizinho. Então, ô, próximo. Você é cristão? Então eu vou te amar como amo eu. Mas esse mesmo cristão, aqueles que não... outras pessoas diferentes dele, na crença, no jeito, na raça, às vezes ele não vai amar como ele ama a ele mesmo, não. E muitas vezes quando... Eu tenho na minha ideia que quando ele ama o vizinho, mas odeia aquele que tem de outra religião, é porque ele não ama ele mesmo. Porque se é para amar os outros com o mesmo amor que ele ama o outro, mas ele odeia o outro, até porque ele não se ama e amou, e ele se detesta. Você está entendendo a minha ideia, filho? Sim. Ele ama por conveniência. Aí eu vou amar o próximo, mas se o próximo for muito diferente, eu não vou gostar dele, não tem por que amar. Aí ele vai falar para o próximo, ó, próximo, eu te amo, mas lá dentro da consciência dele, ele vai pensar, mas ele vai para o inferno. Porque foi o que foi ensinado para ele, tudo aquele que não confessar a fé dele vai para o inferno. Mas aí, filho, hoje o seu próximo é o seu vizinho, então o seu próximo é aquele que é parecido com você. O seu próximo não precisa estar do teu lado, filho. O seu próximo pode estar do outro lado, lá na terra do Japão, ele é seu próximo. Porque vocês são de uma raça chamada raça humana. E se você tem fé, ou se não tem fé, você é próximo igualzinho deles, vocês não é feita a imagem de semelhança de Deus? É ao contrário, vocês que fizeram em Deus a imagem de semelhança de vocês, você acha que Deus vai ter tanto defeito como vocês têm? É verdade. Deus é uma pura energia. Ele não tem os defeitos, as porungas, os erros que vocês têm, a fisionomia, os defeitos. Então, vocês têm tempo de validade, com o tempo vai surgindo uma doença, uma dor cá, uma dor lá, umas manchas cá, manchas lá. Você acha que Deus tem isso? Deus não tem nem a forma que eu vou chamar de primitiva, que o ser humano ainda tem. O verdadeiro é o espírito, não é a carne. E se o espírito tem forma espiritual, por que ele vai ter forma de carne? Quando o espírito aparece para você em forma humana, do jeito que ele se enxerga, para ele se identificar com você. Mas energia, energia, ela não precisa mais de um corpo físico, vai ser igual. Ele ama a luz, assim como Deus ama a luz. Mas vamos voltar para falar do próximo. No tempo de Jesus, quem era judeu era bom, né, filho? E quem não era judeu, os vizinhos ali da Judéia, da Galiléia lá, quem que era, filho? E tinha tantos, pai, eu não me lembro do nome de todas as tribos agora, mas eram várias. Então eu vou falar uma boa, Samaria. Samaria, sim. Samaria bem vizinha ali de Jesus, bem vizinha. E eles falavam que tudo que vinha da Samaria não prestava, porque eles tinham um jeito diferente de ser, eles tinham uma religião diferente de ser, eles eram os povos mais místicos. com os povos mais diferentes, que tiveram contato com os povos que eles chamavam de reberde. Essa reberde, eles falavam que na Samaria nada prestava, mas não tem a tarde, a parábola do bom samaritano, meu filho. Então, aquele que você critica, ele é também bom. E a exemplo disso é o Jesus falando da parábola do bom samaritano. Então, até o samaritano, que você julga que ele é ruim, ele é bom. E a obrigação daquele povo era amar o povo de Samaria. Assim como hoje, vocês têm a obrigação de amar todos os outros, e não importa a raça, não importa o credo. E aí, o que acontece? Lá dentro, eu falo, eu te perdoo, mas lá dentro eu falo, mas ele vai para o inferno, porque ele não acredita na mesma coisa que eu. Ah, o irmão é católico, e a outra da outra igreja, fala assim, você é meu irmão, mas você é idólatra. O outro vai chamar, porque não sabe o que é idolatria, filha, idolatria é colocar qualquer coisa diante de Deus que não seja Deus. Você sabe como que o cristão fez isso da gente mais perfeito? Cantou o mestre e chamou de Deus. Não é mais fácil? Aí você não coloca nada diante dele, e você chama, fala que o homem que está na terra é o homem que está no céu. Aí você chama ele de divina trindade, aí fica mais fácil para ele. Então, tem a conveniência de salvador só de quem ele quer, só de quem for cristão. E tem a conveniência de ele ser Deus. Por que Deus tem que vir na terra, meu filho? Por que ele tem que encarnar? Por que ele tem que ser crucificado, meu filho? Por que você não pode chamar ele de divino mestre? Por que você não pode chamar ele de irmão Jesus? Porque você também é filho de Deus. Por que você não pode chamar ele de médico com todas as qualidades mais perfeitas que vieram nessa terra? Por que você não pode chamar de um ser humano elevado, mas que veio com a humildade de ensinar? Não, você tem que chamar de Deus. Meu filho, não era porque ele falava, se o pai está no fio, o fio está no pai. Ele estava dizendo isso para vocês, que o cê é fio, e o pai está no cê, e o cê está no pai, meu filho. Entenda. Bota isso na cabeça, meu filho. Não é ele, é o cê estudo. Quando ele ensinava, livrava os povos da terra, das ruindades, vocês falavam que ressuscitavam. Não ressuscitava, meu filho, os mortos. Você abriu os olhos e nascia numa nova vida, acreditando na verdade de Deus. O que que é o verdadeiro reino? Porque vocês acham que a vida acaba, meu filho. No passado falava de encarnação. Os próprios judeus criam na encarnação. Tem uma hora lá que eles até confundem. É Jesus que está aparecendo. Quem que é aquele é Isaías? Quem que é aquele é João? Quem que é aquele ali? Quem que é ele? Qual é deles que está votando? É porque ele sabia que vota. Senão ele não tinha nessas ideias. Com o tempo, vocês apagaram por conveniência. Então, é a encarnação. Que agora vocês têm que ter só a ressurreição e vocês ficam esperando a hora certa de morrer virar pó. Mas no futuro, o pó junta tudo e vocês subirem para o céu, filho. Nada nesse universo para, meu filho. Tudo nesse universo se move. Você acha que os espíritos, na necessidade de reencarnar, iam ficar esperando o fim do mundo? Meu filho, onde é que está o entendimento das pessoas? Está dependendo dos povos para pensar para vocês? Está dependendo do padre para pensar para você? Você depende de um sacerdote para pensar para você, filho? Por que você não pensa? Não é, filho? Então, não me venha falar que ama o próximo, mas, na verdade, você quer amar o próximo do próximo, que foi o próximo do você. Aquele que foi diferente, você não ama, não. Posso dar um exemplo, filho? Por favor, pai. A Umbanda é a mais perseguida de todas. Eu, com essas minhas palavras, filho, quantas vezes eu não fui chamado de demônio? Quantas vezes? E agora eu estou sendo chamado também de demônio? Porque, inclusive, que raio de demônio é esse que fala até da Bíblia? Ah, mas o diabo é matriz, o diabo sabe isso. Meu filho, onde é que está a inteligência, meu filho? Olha as palavras, olha o ensinamento. Eu não estou querendo tirar ninguém de sua doutrina, eu estou só pedindo para pensar. Aí eu sei, muito conveniente, um dia apaga a religião dos outros, que tudo é religião, apaga dos outros para poder aparecer a sua, que é a minha. E foi isso que os católicos fizeram, apagando dos povos que já comemoravam a coisa no dia de natal. Aí bota a religião deles, e aí os piores de tudo, que vocês acham que vocês é os descendentes do povo de Deus, o povo de Deus não é o povo da Galiléia? Aqui vocês são índio, aqui vocês são preto, aqui vocês são branco, aqui vocês são pardo. Cadê a sua descendência? Me mostra no seu sangue qual é a sua descendência, para ver se você é do povo de Deus. Você acha que vocês são galileus, meu filho? Você não, eu estou falando você porque você está entendendo, né, filho? Os povo acham que é galileu. Eu vou falar mais uma coisa agora, que vai doer na ferida de todo mundo. Está tendo uma guerra nesse momento, nas terras onde Jesus pisou, e muita gente está morrendo, e muita gente está apoiando somente, é gente que está morrendo, é gente. Eu estou falando das famílias, eu estou falando das mulheres, eu estou falando das crianças, eu estou falando dos inocentes. Tem muita gente apoiando os povos da... dos descendentes de Davi, só porque eles acham que eles estão descendendo de Davi também, que eles estão descendendo do povo de Deus. Então, vamos matar os outros, mas os outros também acreditam em Deus, meu filho. Só dá um nome diferente, só entende diferente, mas entende com mais fé do que esse povo daqui, que acredita somente no preconceito. Porque você julga pela raça, pelo credo, do jeito que a pessoa é. Isso chama racismo. Você olha a raça dele, a cor dele, a crença dele. E você gosta que é de fora, chega lá e vai... Ah, mas eu sou descendente do Abraão. Fui, às vezes, se eu vou, se eu traz avô, ou quem estava... Vem de África. Aí já vinha vim com aquela conversa. Mas a rainha de Sabá também era da África. Meu filho, estou falando aqui da banda de Caboslã de Angola. Do lado de Angola. Você nunca teve um cristão na família. Você nunca teve um judeu na família. Você veio de uma tradição de nego. Qual é a necessidade de imunizar o nego, filho? Por que vocês têm que imunizar a religião do nego? É por isso que a Umbanda é a mistura de tudo. A Umbanda aceita tudo. Se você chegar dentro do terreiro e falar eu sou de tal religião, você vai ser abraçado. Se você chegar e falar eu sou de tal raça, você vai ser abraçado. Ninguém vai chegar para você e falar se converte para mim, é que você vai ser mais feliz. Você vai ser aceito, você vai ser conversado, vai ser aconselhado. Se você querer chegar islâmico e conversar com eu na sua saída, você vai ser islâmico do mesmo jeito. Acho difícil que eles venham conversar com nós. Mas a casa é aberta para isso. Tem uma mania, meu filho. Não é só o pobre que é de Deus. Tem rico que também é de Deus, meu filho. Vocês assistem essas coisas de televisão? Sempre o rico, vocês já percebem, o rico é sempre o demônio. O rico é ruim. O rico é falso. O rico é ardiloso. O rico vai fazer mar para o pobre. O rico é isso. O rico só dá valor para o dinheiro. Se o pobre soubesse o que era dinheiro, era uma energia, ele deixava de ser pobre. Porque ele não ia ficar mais pinotizado pela palavra da igreja que manda ele estar na santa pobreza. Ninguém tem que viver na miséria, meu filho. Tem que fazer de tudo para se levar. Tem gente ruim que é pobre, tem gente ruim que é rico. Não é condição da pessoa que vai dizer se a armadela vai ser sarva ou não. Então, vocês não têm direito de ter raiva do rico, nem o rico tem direito de ter raiva do pobre. Eu já vi muito rico fazendo caridade, meu filho. E já vi muito pobre não dando um prato de comida para o filho no dia de Natal. Um que passa batendo não oferece nada. Divide com os outros, não é isso que Jesus ensinou? Divide o que você tem com o próximo. Mas você só oferece se o seu próximo for muito próximo. Porque se ele for um pouco diferente, você não vai gostar dele. Você vai dizer que gosta, mas o seu coração vai julgar ele. E o próprio Cristo falou, não julga. Não julga. E você julga. E Jesus fala, ama. Ama. E você não ama. Quando você não ama, é porque você não ama a você mesmo. Porque Jesus falou, ama o próximo como a ti mesmo. E se você odeia, então é porque você se odeia. Ondeia, não é filho? É assim que eu entendo. Não é possível que você se ama e odeie o outro. Se a ordem do mestre é amar o outro. Dizer que você ama a um, se você odeia o outro, é porque se você odeia, que eu estou errado, filho. Não. Então, o homem em coração, em verdade, larga de ser hipócrita. Aí, está chegando a época de Natal, hoje eu estou falando feio para poder falar bonito. Há quem diga que a Virgem Maria não é santa. Ela é santa como todas as mães é santa. Todas as Marias de meu Deus são santa. Toda mãe é santa. Porque vocês têm mania de adorar Jesus e de imunizar. Não sei, filho, pelo amor de Deus. Uns povo aí tem mania, uns povo mais moderno, tem raiva de Maria. Mas Deus não é sabedoria, não é uniciência, não é consciência. Você não acha que Deus sabia já que a Maria ia ser adorada pelas pessoas? Você não acha que Deus tinha dado um impeditivo se não fosse para ser assim? Você não acha que se não quisesse que Maria aparecia, Jesus ia brotar de uma couve, meu filho? Ia aparecer, baixar de uma nuvem azul? Ia nascer de uma loba, sabe Deus o quê? Você colocou o momento santo para a Virgem Maria ter o filho. Botou ela até de santa e disse até que ela agravidou do Espírito Santo. É sempre uma história em trás de outra, uma história em trás de outra. E a desculpa, se a mulher é santa, por que tem que dizer que a mulher não é santa? Ela não vale nada, ela foi só mulher. Então Deus que trouxesse ele sem precisar de Maria. E Maria é santa, Jesus é santo. Todos os homens são santo. E o dia que você achar que você é santo e o outro não é, é porque você é o demônio. Vocês fazem das coisas como se fosse... Vocês jogam esse jogo? O meu é bom, o seu é ruim. Você vai para... Essa terra aqui é muito competitiva. Em tudo vocês são competitivos. Vocês não se unificam. Então você olha lá e está torcendo por um lado. Larga de torcer para os outros. Torça pela vida. Esse é o certo. Jesus é a fonte das águas-vivas. Ele é a vida. E se você seguir ele, você vai ser a vida. Porque você é irmão de Jesus. Olha meu filho, eu vejo tantas coisas acontecendo nesse mundo. Eu vi igreja matando gente. Eu vi Santa Joná Dark indo para a fuga. Ela era de Deus, por que ela falava com Deus. Ela falava com os Espíritos santos de Deus. E isso é falar com Deus. Ela foi para a fogueira, meu filho. E ainda botaram a cruz de Jesus para ela beijar antes dela torrar. Se Jesus soubesse que isso ia acontecer, Jesus... ele voltava para a barriga de Maria. Viu, meu filho? Jesus voltava e não tinha vindo nesse mundo não, que vocês... Ainda usa o nome dele e vende ele todos os dias. E até nessa época... Vocês pensam só em dar presente, dar presente, dar presente, comer muito bem, comer... Os coitados cabritos morrem por causa das páscoas de Jesus. É a época de mais dinheiro, 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 dinheiro ama. Às vezes um abraço é melhor que um presente. Às vezes dividir um prato de comida é melhor que um presente. Tudo tem a ver com o senso de valor. Aqueles que não têm valor não vão dar valor na simplicidade. E é assim que o mundo está se perdendo. Então, o dia que vocês começarem a juntar as suas bolinhas, colocando nas suas arvinhas o enfeite, bota a mão na consciência, saiba que vocês são tudo fio de Deus. E ama o próximo, mesmo que o próximo não seja tão próximo. Ama mais o diferente e não queira mudar o diferente, porque se você tem essa consciência, a consciência de Deus pediu para que tudo fosse... com muitas moradas. Ele tem muitas moradas no reino dele. E ele aceita tudo que é a raça humana. Esse é Deus. E o nascimento de Jesus, vocês... que todos os dias Jesus nasça. Mas que todos os dias Jesus abençoe aqueles que estão entendendo o que significa, meu filho. Glória a Deus nas arturas. Paz na terra aos homens de boa vontade. Quando é que vocês vão ser os homens de boa vontade? A ter paz na terra. Tudo depende de vocês. Não fica só decorando sarmo, decorando oração, sem prestar atenção no que vocês estão falando. Presta atenção na sua vida, e nos tempos, e nas coisas que estão acontecendo, e no que tem que ser mudado, você mude. Essas palavras que eu estou falando, meu filho, para muitos vai ser jogado no vento. Para muitos vai me chamar de demônio, que estou tomando a palavra, a palavra santa é da igreja. Dentro das igrejas, os negros iam tudo. Sabe por que que há muito negro junto na missa, meu filho? Porque o dono, os negros, ele gostava de mostrar poder. Todo mundo estava sentado. Sabe quem que estava de pé? Eram os negros. Eram os negros para mostrar que tinha poder. Quando você, na sua religião, odeia o outro, e você vê que o outro é menor que você, você não está sendo só preconceituoso, você não está sendo cristão, você está sendo racista. Porque essa terra, quando você percebe um menorzinho, é isso. Fio, eu recebo muita crítica do porquê eu faço até o trabalho com você de mostrar um pouquinho da Umbanda. Os próprios Umbandistas falam, por que que está mostrando as coisas da Umbanda para os outros? Você está errado. Fio, a igreja se mostra, os povos da Aleluia se mostram, os povos de outra religião se mostram, quantas vezes você vai colocar os negros dentro de uma roda, bater um maraca escondido, sem poder se mexer, escondido no meio do mato, para poder rezar para a sua divindade. Quantas vezes você vai, você é Umbandista, quantas vezes você vai proibir a Umbanda de aparecer e ser conhecida? Porque é culpa sua quando você fala que a Umbanda não pode aparecer. O que não pode aparecer é um erro. O erro não pode aparecer. Em religião nenhuma. Mas não tenha vergonha e não ache que o seu sagrado não pode aparecer. Porque a igreja só cresceu porque ela apareceu. Então a Umbanda só pode crescer quando você largar de ter o preconceito com o seu próprio próximo, que você tem que amar como você mesmo. E às vezes você olha o outro terreiro fazendo um serviço diferente do seu, eu vou falar uma coisa, se o outro terreiro quiser vestir Jesus, aliás, Jesus não, Jesus, de preto é o terreiro de lá. Se ele quiser curtuar do jeito dele, é o jeito de lá. Você não tem direito de falar não, baseado na sua crença, no seu jeito. Você toque o seu, para não tocar dos outros. Porque a única coisa que junta os seis, Umbandista, é o amor. É um mundo cheio de luz. Não é isso? Não é a força que nos anima? Não é a força? Não é Deus? Não é a crítica que tem que trabalhar entre vocês? E sim o amor. E ame também aqueles cristãos que fazem coisa e fizeram coisa errada. Ame. Ame para entender. Mas não tem muitas vezes que perdoar, porque Jesus vai perdoar, não. Cada um vai pagar conforme a sua consciência. Quando vocês falam que o salvador vem para salvar todo mundo, vocês falam que é para salvar todo mundo, mas ao mesmo tempo vocês mesmo falam que a sarvação é individual. Ou é todo mundo é individual. Quantas vezes esse povo vai se contrariar e se contradizer? Eu não estou brabo, não, filho. Eu não estou brabo, mas eu venho aqui dizer para você que nessa data, nesse fim de ano, vocês botam a mão na consciência e que Jesus nasça todo dia. Todo dia no seu coração. E que agora você seja mais cristão, sem precisar de religião. O amor crístico de estender o próximo. E de abençoar mesmo aquele que é diferente, não querendo que o diferente seja igual ao ser. Porque se não fosse para ele ser diferente, a consciência divina não permitia que eles existiam. Não acha que o só o seu é certo, porque o outro não te critica desse jeito. E aquele que te critica, ele está errado. Porque ele tem obrigação de proteger aquele que é diferente dele. Você também tem a obrigação de proteger os menorzinhos. Não mexa com meus pequeninos. Jesus chora quando vocês fazem isso. Jesus menino chora. E Jesus sente vergonha e quer voltar para a barriga de Maria quando ele vê o que vocês estão fazendo na terra. E não é nada que ele plantou. Mas aqueles de homem de boa vontade que dá glória a Deus em verdade, que se continue semeando na terra a semente de Deus. Que Deus habita em cada um de vocês. E vocês enxergam o próximo como o verdadeiro Deus. Aí você vai saber o que é felicidade nessa terra. Você me aperdoe, filho, eu falar tanta coisa. Por favor, pai. É necessário. Se dispôs de tudo o que eu falei. Ou se aceitar um feliz Natal. Que a sua casa, a sua noite, seja abençoado. Todos os seus dias, seja abençoado. Que não faça dessa noite. Que eu tenho visto muita gente que se junta na noite e se dá uma brigaiada, filho. Fala uma... Toma uns dois goles de vinho e já começa a brigar com o outro. Então não se reúna, porque isso aí chama hipocrisia. Passa sozinho. Passa sozinho se for pra brigar com os outros. Pede pra naquele dia que você tá sozinho pra que Jesus venha te dar bondade no coração. Porque quando você tá do lado do seu próximo, você xinga seu próximo. E isso acontece em muitas famílias. Nessa terra aqui. Porque em outras terras de união, vocês vão pra fazer... É uma noite da família. E eu quero que vocês voltem a ter valor na família. Não é pelo presente que você vai ganhar. Não é pela luzinha que você vai acender. Não é pelas comidas gostosas que você vai comer. Mas ame... intensamente aqueles que são seus. E aqueles que não são seus... ame mais ainda. Se sobrar... um pouco de amor pra vocês perdoar esse véio pelas palavras dele... vocês me perdoem. Mas eu quero nessa noite, de qualquer jeito... desejar que o Espírito Santo de Deus pare sobre a casa de cada um dos seis. Que a ancestralidade divina abençoe cada mesa. Aquele que não tiver a mesa, o Espírito Santo de Deus passe em sua habitação. Trazendo a força, a consolação, a esperança e a paz de Deus. É isso que esse nego velho, que muitos chamam de demônio... deseja a vocês do fundo da minha existência. É isso que o nego queria falar. E uma boa noite de Natal pra vocês... e que nessa virada de ano que vocês veem... você esteja mais... é uma virada na estrela só dos seis... mas seja uma virada de esperança e muita paz e umas boas festas pra vocês. Pesteixe, porque Deus é festa, viu, filho? Quem não gosta de tristeza... Deus não gosta de tristeza. Viu, meu filho? Uma boa noite de Natal pra vocês... e felicidade pra todos os filhos na Terra. Que vocês são de boa vontade, se Deus quiser. Com Deus me vim, com Deus me vou. Axé, Pai Joaquim.